Hoje eu vou revelar pra vocês o segredo do Batman. Recentemente eu fiz uma live aqui e eu comentei sobre possíveis leituras do Batman, isso gerou muita risada, mas o papo é sério. Tá vindo aí o novo filme, The Batman, dirigido pelo Matt Reeves com Robert Pattinson. E como vocês bem sabem, Batman é um personagem de mais de 80 anos, portanto ele tem muitas histórias e muitas abordagens. Daí que tentar esboçar uma espécie de psicologia do Batman acaba sempre esbarrando, na verdade, em muitas psicologias do Batman, não existe uma só. Porém dá pra falar de duas linhas, duas frentes que mais ou menos se impõem e que predominam, hora uma, hora outra. Por isso quero comentar com vocês nesse vídeo duas possibilidades de abordagem, duas maneiras de compreender a psicologia do Batman. E duas maneiras que estão muito associadas com dois autores recentes do Batman, mas que foram autores que aprofundaram, que tentaram desvendar a psique do Homem-Morcego. Um deles é Frank Miller, o outro é Grant Morrison. E eu vou mostrar nesse vídeo que por mais que a gente repita muito a do Frank Miller por aí, por mais que seja a do Frank Miller mais senso comum, a do Grant Morrison também tem um peso bastante no imaginário, tem um peso muito considerável na maneira como a gente compreende o Batman. Mas antes de eu explicar as duas peças que você curta o vídeo, caso esteja curtindo, se inscreva aqui no canal, caso você seja novo por aqui. Seja um apoiador do Quadrinhos na Sarjeta, esse canal só sobrevive graças aos apoiadores, tem recompensas bem legais, lives aqui comigo, sorteio, grupo de estudo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos dissecar essas duas psicologias do Batman, essas duas visões sobre o Homem-Morcego. Primeiro vamos parar do Frank Miller, que é a mais repetida, mais falada por aí. Bom, primeiro a gente tem que olhar para o quadrinho O Cavaleiro das Trevas, de 1986. Caso você nunca tenha lido essa história, trata-se de uma história em que o Batman já coroa com seus 55 anos, retorna e ali a gente, ao mesmo tempo que a gente vê esse Bruce Wayne velho, serve também para a gente retomar muitas das coisas que fizeram o Batman ser o Batman. Muitas vezes passa batido, inclusive para fãs ardorosos do Homem-Morcego, o quanto que o Batman, na verdade, é mostrado naquele gibi como alguém perturbado, mesmo antes da morte dos pais. Tem uma passagem bastante importante em O Cavaleiro das Trevas, que antes mesmo dos pais serem mortos, ele cai na caverna, onde depois vai se tornar a Batcaverna, e ele acaba fascinado por morcegos. Sim, os morcegos despertam nele algo extremamente forte, intenso, os morcegos são objeto de fascínio. O Bruce Wayne é um cara tarado por morcego, sacou? E daí esse fascínio por morcego, de alguma maneira, parece que encontra na morte dos pais um gatilho. Existem muitos exemplos de doenças mentais que as pessoas, após sofrerem um determinado evento traumático, essas doenças acabam despertando, acabam emergindo. Ou seja, as pessoas sempre tiveram aquele problema, mas foi preciso um evento muito forte, muito intenso, para que aquele problema despertasse, viesse à tona. Só para dar aqui um relato de ordem pessoal, eu tive um amigo, um querido amigo no ensino médio, que ele tinha alguns problemas, mostrava um comportamento meio esquisito aqui ou ali, mas ele era, a princípio, um cara relativamente normal. Um dia ele foi assaltado, bateram nele, e depois disso ele nunca mais recuperou, nunca mais voltou a estudar, só que foi descoberto que não foi o evento em si que deixou ele assim, ele já tinha um problema, era genético, só que aquele evento em si despertou uma série de problemas, ele se tornou esquizofrênico, enfim, é uma história bastante complicada. Então fazendo um paralelo, dá para pensar que o Frank Miller, de certa maneira, compõe uma personalidade ao Batman, mais ou menos nessa linha. Ou seja, dito no popular, o Batman já era um tanto dodói, e a morte dos pais não ajudou em nada, pelo contrário, aí sim que a cabeça dele ficou em frangalhos. E desde então, por ele ser um cara rico, por ele ser um cara teimoso, por ninguém dizer não a ele, por o Bruce Wayne nunca ter procurado uma coisa tão simples, que é um terapeuta, tudo que ele foi fazendo foi piorando a vida dele. Daí essa abordagem que vai aparecendo no Camarulho das Trevas de 1986, e depois em uma porrada de quadrinhos, filmes, games, etc, etc. Daí que essa abordagem vai construir um Batman, que na verdade é um cara que, quando se veste morcego, piora tudo. Ele se torna ainda mais violento, ele se torna ainda mais paranoico, ele se torna ainda mais doido. Ou seja, o Batman não faz bem ao Bruce Wayne, pelo contrário, ele exacerba, ele piora todos os problemas que o Bruce Wayne tem, tudo aquilo que, ao longo da vida, ele não conseguiu processar. Olhando simplesmente para os filmes, a gente vê uma certa linha nesse raciocínio. Vamos olhar para os Batmans do Tim Burton. Dá para ver claramente que ali o Bruce Wayne, ao se tornar Batman, ele não se torna um cara mais tranquilo. Pelo contrário, ele se torna ainda mais obcecado, ele se torna ainda mais problemático. Já o Christopher Nolan, quando vai construir sua narrativa, não por acaso, a encerra com o Bruce Wayne desistindo de ser Batman, deixando, abandonando o manto do morcego. Que é uma maneira de alegorizar que agora ele está livre, que agora ele está curado, que agora ele finalmente se livrou da obsessão do morcego. Ou seja, a mesma ideia de que o Batman fazia mal, e era preciso se livrar disso. Nesse sentido, até aquele Batman burro, torturador e sem pescoço do Zack Snyder, acaba sendo um clichê dessa linha de raciocínio. O Batman do Ben Affleck, por ser Batman, ele é completamente irracional, ele é tosco, ele é violento, ele não consegue botar a cabeça dele em ordem em momento algum. Quanto mais Batman do Bruce Wayne é, mais imbecil ele se torna. E essa linha de raciocínio, que como eu disse pra vocês, está lá um tanto no Frank Miller, embora ele também resgata coisas das histórias mais antigas, tem a ver até mesmo com uma certa iconografia que cerca o Batman. Afinal, a roupa do Batman lembra um demônio medieval, portanto faz sentido o Bruce Wayne piorar quando ele se veste de demônio. Seria dizer que quando o Bruce Wayne se torna o Batman, é quando os demônios acabam possuindo ele de vez, é quando ele acaba cedendo definitivamente a tudo aquilo que há de ruim, de terrível, é o mal absoluto tomando conta da alma de um homem. E por isso eu estou importando nas histórias do Batman, o código de honra de não matar, porque isso é a única linha de sanidade que ainda o segura. É a única coisa que impede ele de se tornar definitivamente um demônio. Só que tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, é apenas uma abordagem possível do Batman. Existe outra, que também permeia muitas produções sobre o Batman, e muito a maneira como a gente pensa o próprio Batman. E essa aparece no Grant Morrison. Não no primeiro Grant Morrison. O Grant Morrison quando fez ali o Asilo Arkham em 89, depois Batman Gothic em 90, ele ainda estava numa linha um tanto Frank Miller. Ou seja, a gente vê ali num Batman que é perturbado por ser Batman. Mas quando o Grant Morrison em 1996, na sua Liga da Justiça, e é engraçado, 96 exatamente 10 anos depois do Cavaleiro das Trevas, quando o Grant Morrison em 96 começa a trabalhar novamente com Batman, ele muda tudo isso. Nas mãos do Grant Morrison, o Batman não é mais exatamente um cara doente, perturbado, com uma série de problemas mentais. Pelo contrário, o Batman se torna um cara centrado, racional, até pode-se dizer um tanto tranquilo. Porém, o Grant Morrison vai radicalizar essa ideia quando em 2006, 10 anos depois novamente, ele assume a revista mesmo do Batman na fase que vai ficar famosa, a partir do momento em que ele vai criar o Damien Wayne, o filho do Batman, que depois se torna Robin e tal. É nessa fase também que ele mata o Batman, depois o Batman ressuscita, na verdade ele estava perdendo tempo, enfim, é uma viagem. Mas algo que o Grant Morrison faz aqui, ele comenta isso em muitas entrevistas, é que ele entende algo quase que no oposto do Frank Miller. Ele entende que o Batman não é uma patologia do Bruce Wayne, e sim uma terapia. Sim, o Batman seria terapêutico. O Bruce Wayne só não pira, o Bruce Wayne só não é louco. Por que se veste de Batman? É por se vestir de Batman que o Bruce Wayne consegue organizar a sua identidade, consegue botar a sua cabeça no lugar. O Batman seria, portanto, uma performance, um sujeito que conseguiu se recompor a partir de uma determinada fantasia. Alguém que só consegue se reencontrar, consegue só dizer, isso sou eu, quando se traveste. E sim, isso é uma leitura extremamente queer. É isso que o Grant Morrison está falando, ele só não tem muita coragem de assumir. E isso, de certa maneira, aparece muito nos quadrinhos do Batman, principalmente nos quadrinhos antigos dele. O Batman é perturbado por ter que ser o Bruce Wayne, por ter que ficar se comportando como um playboy, por ter que ficar dando bola ali para a elite de Gotham City. O Batman que é legal, ele tem uma roupa legal, carros legais, ele tem uma série de adereços que são todos muito bonitos, luxuosos. Ele anda com garotos e garotas que tem ali a mesma mentalidade dele, porque isso também é uma coisa interessante, né? Muitas vezes a leitura é levada para o Batman até mesmo como uma espécie de aliciador de crianças. Mas a grande verdade é que o Batman só anda com garotos de 12, 13 anos, porque o Batman é uma criança mal crescida. De modo que a fantasia também é uma maneira de ele conseguir atingir uma maturidade que ele não consegue, inclusive, processar direito. Dito de outra forma, é como que um adulto, vivendo uma fantasia infantil, consegue se mostrar útil à sociedade. É claro, você pode questionar, essa utilidade é dando porrada em bandido? Ok, mas ele tenta de alguma maneira se mostrar útil. Seja como for, essa visão do Grant Morrison permeia toda a fase dele. Por isso que os vilões, ao longo de todo o arco ali de histórias, vão ser vilões que remontam muito a essa cena original do trauma, da morte dos pais. São sempre figuras que lembram ele o quanto que a identidade dele está sempre a perigo. E o quanto que ele precisa do Batman para reorganizar ela. O perigo não é que se perca o Bruce Wayne, o perigo é que se perca o Batman. O Batman é o fiapo de razão do Bruce Wayne. O Batman performatiza toda a sanidade e tranquilidade que o Bruce Wayne nunca conseguiu ter. E eu insisto que isso é uma leitura queer que o Grant Morrison tem culhão de dizer, porque é a mesma coisa que você fala de drag queens, por exemplo. Existem muitas drag queens que sequer são homens gays, mas são homens que, por determinados eventos, sejam eles quais forem, têm no vestir-se como drag algo terapêutico, uma forma, inclusive, de encontrar tranquilidade, paz e estar feliz. E só para dar um detalhezinho aqui que eu não vou desenvolver, mas drag queen travesti na mesma coisa, tá bom? A diferença que importa aqui é que drag queen fala estritamente da performance. E é disso que eu estou querendo falar olhando para o Batman. Então sim, para você que é muito puritano e dizendo, não, capaz o meu Batman, ele que é tão macho. Sim, ele continua sendo macho. Só ele é um tanto drag. No conceito, tá bom? Calma, no conceito. Resta saber se no filme The Batman qual vai ser a linha. Pelos trailers, pelos trechos, eu acho que é uma coisa assim, meio lá, meio cá. Pelo pouco que apareceu, parece que é um Bruce Wayne que é mais cisudo do que o próprio Batman. Ou seja, o Bruce Wayne na verdade é um cara recalcado, retraído, não se expressa direito. É quase o oposto do Christian Bale nos filmes do Christopher Nolan. Porque esse Batman do Robert Pattinson parece que quando se veste Batman, aí sim ele é falante, ele é expressivo, ele grita, ele urra. Então, pelo jeito, a coisa aí está indo mais para o lado do Grant Morrison do que para o lado do Frank Miller, né? É um Bruce Wayne que só consegue se expressar quando está vestido de Batman, quando está performando o Homem Morcego. E isso faz todo sentido porque parece que o filme todo vai rondar a questão da identidade, do passado dele com os pais, enfim, mas só vendo o filme, né? Eu vou comentar o filme, vou fazer mais de um vídeo sobre esse filme aqui no canal porque é Batman e foda-se, eu gosto de Batman, se você acha ruim que eu vou fazer um monte de vídeo de Batman aqui, problema é seu. Era isso, pessoal, diga aí o que você acha dessas duas leituras do Batman, concorda, discorda, que outras leituras do Batman nós temos? Fica o convite para que siga a gente nas nossas outras redes, no Instagram, arroba aqui nessa rede, eu estou também lá no Twitter ArranjandoBriga, arroba link underline Alexandre, obrigado por assistir, valeu, pessoal.